Começou a pintura dessa parede aqui, olha só. Agora ele está colocando essa fita adesiva no chão para não manchar e demarcar a parede. A pintura é feita por ele aqui em casa. Olha só como esse verde é bem clarinho, bem suave, vai deixar o ambiente bem relaxado. Esse é o objetivo aqui, deixar o ambiente bem zen. Eu tenho certeza que quando a gente terminar essa decoração você vai amar. Bom dia, nossa pintura começou ontem à noite, assim que ele chegou do trabalho ele deu uma de mão. Aliás, lixou a parede, deu uma de mão. E hoje de manhã, antes de tomar o café da manhã, está aqui trabalhando. É assim que funciona o trabalho aqui na Islândia. No tempinho vago você faz o trabalho de casa. A ideia era tirar o espelho aqui do hall de entrada, que nesse lado aqui eu vou colocar um aparador com um espelho super bacana. e colocar esse espelho grande lá no corredor dos quartos. Eu acho que vai ficar incrível. E você aí, me faça saber aqui nos comentários. Essa parede aqui já foi lixada todinha. Estamos passando... Estamos não. Ele está passando a primeira mão da nossa tinta menta. E olha como a sala ficou maravilhosa. Maravilhosa. Esse tchum, né? Aqui já passou duas vezes. Estamos indo falar a terceira. Amei essa cor. Dá uma paz incrível. Está vendo? Então vai ficar aqui, olha. Da mesma cor aqui, aquela parede lá também vai ficar no corredor. Fantástico. Não, 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 não. Tchau, tchau. Olha só como ficou linda a nossa parede. Ficou não, quase. Porque ainda está faltando a gente decidir qual espelho que iremos comprar para colocar aqui na lâmpada. Não é espelho que chama, não é isso? Daí meu esposo colocou esse spot que nós compramos há quatro meses atrás. Lembra, a gente colocou somente agora porque ele estava me esperando para eu chegar. Esse quadro aqui tem uma história muito importante na vida do meu esposo e combinou super nessa parede verde, bem bacana. Do lado esquerdo do vídeo também tem um outro spot. Lá naquele cantinho está faltando o espelho da luz, né? E esse móvel aqui nós compramos ontem no Ikea. E meu esposo montou esse móvel aqui ontem à noite juntinho comigo. E aqui dentro eu vou colocar os paninhos que a minha mãe me deu. Esses paninhos que a gente usa que são mais delicados vão ficar aqui. junto com as louças delicadas também. Olha só, eu tinha essa planta aqui verde. Daí ontem também lá no Ikea eu comprei esse vaso branco que eu achei assim. Que é essa combinação desse verde dessa planta com o móvel preto, com esse verde clarinho, esse menta da parede ficou fantástico. E vou comprar um outro vaso desse, vou colocar uma outra planta dessa e vou colocar do outro lado, do lado de lá. Essa é a minha primeira ideia. O que você acha? Me faz saber aí, hein? Agora vamos falar dessas três moças que vieram aqui pra casa. Elas vieram direto da Bahia. Essas três moças têm um significado bem importante. Olha só que lindas, como ficaram lindas e fantásticas, né? Do lado esquerdo, a primeira ideia é colocar três castiçal. O que você acha? Me faz saber aqui, correndo nos comentários que eu preciso saber, tá? Então, esse aqui é o resultado final dessa quinta-feira que eu apresento pra vocês de como está ficando a minha sala. O que você achou? Olha só, aqui não está faltando cadeira não, hein? É que duas cadeiras estão na cozinha que eu estou lá limpando. Além da reforma, eu estou organizando essa casa. Bom dia! Uma outra coisa que eu comprei também ontem lá na loja ZIKEA ou IKEA é esse aqui, olha, esse braço de sofá de madeira. Eu achei super legal. E por enquanto o sofá está assim, olha, cinza e branco. Esse ainda não é a definição total do sofá. Tá vendo? Eu comprei dois braços, um pra esse lado aqui e um outro pro outro lado de lá. Esse quadro aqui nós vamos colocar a moldura nele também. Então, ele está aqui só porque era um quadro de um artista importante aqui na Islândia. E também nós colocamos dois spots aqui, um do lado direito, um do lado esquerdo. E agora, aqui em cima, olha só, nós precisamos de colocar um pendente de luz. Eu ainda não achei qual foi, qual ainda não. Se vocês aí tiveram uma ideia, me faça bem, tá? E respondendo uma pergunta pra vocês, o porquê que todas as casas na Islândia tem esse janelão assim todo aqui é para pegar a luz do sol. Lembra? No inverno, a luz do sol aqui é bem escassa. Agora nós estamos no verão e nós tivemos uma chuvinha de verão. O tempo está meio nubladinho hoje. Então, todas as casas da Islândia é rico em janelões assim pra entrar bastante luz. E olha, essa mesa aqui vai embora. Aquele hack lá, tudo isso vai embora, tá? A gente ainda não terminou a nossa reforma não, tá? Olha, e esse aqui é o vídeo de hoje que eu gostaria de deixar pra vocês. Eu espero muito que você tenha gostado. Não esqueça aí, olha, de clicar em gostei, de comentar, de compartilhar. Sempre os vídeos que eu posto aqui. Lembrando que as dicas de vocês são mais do que bem-vindas. William, por favor, me dê dicas aqui. E olha só como está a sala. Esses dois móveis não vão ficar aqui. Então, me dê dicas aí de como eu vou deixar essa sala linda, 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 linda pra vocês. E pra nós, não é isso? Então, um grande beijo pra você e eu te vejo amanhã, tá? Tchau, da sua Joaninha. Tchau, da sua Joaninha. Do é nada. Tchau, da sua Deus. E da sua Doninha.